Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da loja de itens Ontem à noite lançou na loja duas novas skins com a temática Deadpool A skin do Corvo, chamada Corvopool, que custa 1500 e-bucks Eu não esperava que a época ia lançar uma versão Deadpool do Corvo, tá ligado? De qualquer forma, essa skin foi lançada ontem E também a versão do Deadpool da Ursinha, chamada Abraçopool, como dá pra ver na tela Também custa 1500 e-bucks, ou seja, outra skin de ursinha lançada aí no Fortnite Caso você faça a coleção dessas skins, agora tem outra skin pra você comprar na sua conta Mas você também pode comprar o apocotão que eles colocaram na loja As duas skins custando 2000 e-bucks, ou seja, você tem um desconto de 1000 e-bucks O que vale muito a pena, então se você quiser comprar algum novo item me apoiando Eu ia ficar muito feliz, de verdade, se você quisesse colocar o meu nick BKSVagabes Na opção de apoio a um criador da loja Mas é claro, né, você também pode apoiar qualquer outro criador de conteúdo que você gosta bastante E com certeza vai ajudar demais essa pessoa E aproveitando aqui, já que eu falei sobre skins com temática aí do Deadpool Eu quero falar sobre o quarto dele que tem dentro do menu do jogo Tipo assim, hoje de manhã foi liberado os desafios da oitava semana do Deadpool E como eu falei no vídeo de ontem, toda sexta-feira quando os desafios são lançados O quarto dele muda um pouco E hoje não foi diferente como dá pra ver na tela Agora já tem uma camada de água no chão, tá ligado? Indicando que o quarto dele sim, no final dessa temporada Vai ficar totalmente inundado E ele tá jogando ali no seu computador, né, pelo jeito o Deadpool tá pouco ligando pra esse vazamento Mas como eu falei no vídeo de ontem, o quarto dele vai ficar exatamente com essa aparência aí No final dessa temporada, totalmente submerso E isso faz muito sentido, já que todo mundo sabe que o Deadpool é skin secreta dessa temporada Então não tem porque o quarto dele ainda continuar dentro do menu do jogo na próxima temporada Por isso, o motivo, né, do quarto sair do jogo, pelo jeito Vai ser essa inundação que vai acontecer aí nas próximas semanas aí no game, ok? E galera, uma novidade muito bacana É o que foi anunciado hoje pela Epic Games na aba de notícias do jogo Um novo envelopamento gratuito que pelo jeito todo mundo vai conseguir aí na conta Olhem só o que eles colocaram lá no site da Epic Games falando sobre isso O desafio trivia do Fortnite chega ao House Party Você testou suas habilidades no Fortnite, mas e seus conhecimentos sobre o Fortnite? Jogue o novo jogo Fortnite Trivia Deck no aplicativo House Party com seus amigos e teste seus conhecimentos Trabalhe em conjunto no aplicativo House Party no novo desafio de trivia da comunidade Quando a comunidade coletivamente acertar 20 milhões de perguntas de trivia sobre o Fortnite O envelopamento Triângulos de Fogo será desbloqueado para todos os jogadores no jogo Fique ligado nos canais sociais do Fortnite e do House Party para acompanhar o progresso Esse desafio da comunidade começa em 10 de abril, hoje, ao meio-dia E vai até o dia 16 de abril, uma hora da manhã Todos que tiveram o aplicativo House Party podem participar do desafio E todos que tiveram uma conta Fortnite durante o desafio Receberão o envelopamento Triângulos de Fogo se o desafio for concluído Observação No momento, o jogo Fortnite Trivia Deck só está disponível em inglês Para começar, baixe House Party Que está disponível em iOS, Android, macOS e Chrome O aplicativo House Party e o Fortnite Trivia Deck estão disponíveis gratuitamente Então, se você quiser participar e ajudar a comunidade, é muito simples É só você baixar o aplicativo House Party no seu celular e responder algumas perguntas sobre o Fortnite Assim que a comunidade inteira atingir a meta de 20 milhões de acertos Até o dia 16, todo mundo consegue na conta esse envelopamento gratuito Mas um detalhe super interessante é que você não precisa necessariamente baixar o aplicativo Para conseguir essa recompensa Você pode simplesmente não fazer nada, tá ligado? E esperar a meta ser atingida pela comunidade Que você, né, independente se participou ou não, também consegue esse envelopamento gratuito Mas se você quiser participar e ajudar a comunidade, fica à vontade Afinal, o aplicativo é bem divertido de qualquer maneira E rapaziada, recentemente eu comentei no canal que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Um novo modo por tempo limitado chamado Em Reprodução E um detalhe muito interessante desse modo É que nas partidas dele vai aparecer lá no telão de bobinas traiçoeiras O reality show chamado Punk'd E galera, pelo jeito esse modo vai ser lançado hoje mesmo, exatamente Porque ontem, olhem só o que foi postado lá no Twitter oficial do Kibe Eu acho que é assim que se fala Que é a produtora, né, aí desse reality show Eles escreveram o seguinte Nós estamos preparando as últimas coisas antes do grande show amanhã E esse post, né, como eu disse, foi publicado ontem Então hoje esse modo vai ser lançado Que você vai poder acompanhar lá no telão de bobinas traiçoeiras O reality show chamado Punk'd Que eu não faço a menor ideia de como que seja De qualquer forma, uma novidade bem bacana Até o momento aqui dessa gravação, logicamente, esse modo não foi lançado Então fique ligado até hoje à noite Esse modo possivelmente vai ser lançado E você vai poder ter essa experiência diferenciada dentro do Fortnite Que eles vão exibir um reality show, né, no telão de bobinas Eu acho que a Epic Games tá tentando dar uma de Netflix, tá ligado? De qualquer forma, uma novidade bem bacana A ser falada aqui no vídeo de hoje Interrompendo aqui rapidão Só pra atualizar vocês sobre a situação desse modo Porque ele acabou de ser lançado no jogo, né, agora de tarde Só que pelo jeito ele foi lançado E depois de alguns minutos foi removido novamente Porque pelo que parece esse modo Tá sofrendo com vários bugs Mas muitas pessoas já jogaram, né, uma partida desse novo modo Por tempo limitado E é como eu falei, né, lá no telão de bobinas Você vai poder assistir o reality show chamado Punk'd Uma parada bem diferenciada feita pela Epic Eu espero que no futuro eles possam fazer isso de novo Só que eles podiam fazer com algum filme, né, que não foi lançado ainda nos cinemas Uma parada exclusiva no Fortnite, né, com certeza Ia ser muito insano de qualquer forma, é claro Um modo diferenciado lançado hoje aí no jogo Pra você poder experimentar também E mais um vazamento muito interessante que eu separei nesse vídeo É sobre um novo tipo de organização Que pelo jeito pode estar participando do futuro da história dessa temporada Na última atualização massiva O Lickr Forte Tori encontrou dentro dos arquivos do jogo Uma nova skin chamada O Espião Só que de acordo com o Lickr Essa skin tem relação com o NPC NPC, se você não sabe São bots, né, que ficam no mapa Como por exemplo o Midas, o Meowst, os chefões, né, que tem no mapa do jogo Então pode ser que esse Espião, na verdade, ele vai ser um NPC colocado no mapa no futuro Assim como os chefões, né, que tem no mapa e nos novos locais dessa temporada Mas também pode ser uma skin que vai ser lançada na loja Pra você comprar por V-Bucks De qualquer maneira, é um negócio muito interessante desse personagem, né, o Espião É que ele tem um símbolo diferente, como dá pra ver na tela Não é o símbolo sombra e também não é o símbolo espectro Por isso já tem muitas pessoas criando teorias sobre esse novo Espião Essa nova organização Só que na minha opinião, mano, está muito tarde pra isso acontecer nessa temporada Porque já estamos na oitava semana dessa temporada Então eu pelo menos não vejo o motivo desse Espião, esse novo grupo Chegar com tudo na história dessa temporada 2 Mas quem sabe sim, na próxima temporada, esse novo grupo Pode ter uma grande participação, né, no futuro da história do game De qualquer forma, é claro, não é nada confirmado por enquanto Então se você tem alguma teoria sobre esse Espião Que faz parte dessa possível nova organização Fica à vontade para deixar aí embaixo nos comentários Mas quem sabe também esse detalhe na roupa dele Pode não significar nada, tá ligado? Quem sabe não é o novo grupo Pode ser apenas no detalhe visual, né Mesmo assim, é claro, tudo indica Que seja o novo grupo que vai fazer parte da história do futuro do Fortnite Então como eu falei, se você tem alguma opinião sobre isso Deixe aí embaixo nos comentários E, mano, hoje se você não está ligado Completa exatamente um ano do lançamento das vans de reinicialização Exatamente no dia 10 de abril de 2019 Essas vans foram lançadas no Fortnite Na atualização massiva da versão 8.30, né, claro Durante a oitava temporada E, sinceramente, eu não sei porque até hoje A Epic Games nunca removeu as vans no modo solo, tá ligado? Já que elas só servem para o modo duplo e esquadrão Mesmo assim, eu pelo menos gostei bastante desse item lançado Aí no ano passado Que dá uma segunda chance, né, para você jogar a partida No modo duplo ou no modo esquadrão Então parabéns, vans de reinicialização Hoje completam um ano aí de aniversário dentro do jogo E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui É um vídeo postado lá no Reddit Que mostra uma nova zona de morte instantânea Todo mundo tá ligado que de vez em quando Tem um bug dentro do mapa Que quando você passa em certa área do mapa Simplesmente você morre Não tem o que fazer, tá ligado? E pelo jeito, depois da última atualização Aí foi encontrada uma nova zona de morte instantânea Perto da gruta, como mostra agora nesse vídeo Olhem só Como deu pra ver, mano Se você passar exatamente nesse local ali na gruta Agora você morre instantaneamente E não tem o que fazer, já que se trata de um bug Eu espero que esse bug, né, seja corrigido na próxima atualização Mas por enquanto, né, fique longe desse local Porque se você passar ali, mano, e morrer instantaneamente Com certeza Você vai ficar bem irritado Então fica aqui o aviso para vocês Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos que eu falei aqui Se você gostou ou não das duas skins lançadas ontem na loja A versão Deadpool do Corvo e da Ursinha Eu não esperava que elas fossem lançadas Afinal, elas não tinham sido vazadas antes, tá ligado? E um detalhe muito interessante É que elas fazem parte do conjunto Deadpool E são da raridade da Marvel também Então quem sabe Elas podem não voltar na loja no futuro, né Elas têm uma possibilidade De se tornarem bem raras aí no futuro do jogo Então, né, se você gostou delas Aproveite enquanto elas estão na loja Para você comprar aí na sua conta, né E se você gostou do vídeo, mano Deixa o like porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também de mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram receber das notícias e novidades Para todo mundo ficar sabendo Que no final dessa temporada O quarto do Deadpool vai ficar totalmente inundado E também manda o vídeo para um amigo seu Que adora envelopamento Para ele ficar ligado aí nessa novidade Do envelopamento gratuito, né Que faz parte aí de um desafio da comunidade Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui! Tchau! Tchau!